Então aí galera, o aconchego aí da Gaivota Estamos aí apreciando o final de semana Mostrar um pouquinho pra vocês o que é uma tranquilidade de uma praia Que maravilha Trouxe o pessoal pra passar um final de semana Muito bom E aí temos aproveitando e pescendo também As belezas da Gaivota Que maravilha Que espetáculo Uma folga pra tranquilizar aí o trabalho Muitas vezes a gente se dedica só ao trabalho E às vezes não se dedica aí um pouquinho de descanso Então Lugarzinho que a gente tira pra descansar E aí a dona Kika, mais o Gugu Junto com a Mara, a Bete Estamos por ali Conversando Mostrar um pouquinho também aqui do aconchego Então na Gaivota aí pra vocês Aí que beleza É uma praia bem tranquila aí Bem tranquila mesmo Valeu então Só pra avançar um pouquinho então aí As praias de Santa Catarina Balneário Gaivota Valeu Um abraço então aí pra todos Engajando aqui com a Nieda